Eu tô rindo porque esse vídeo não estava no nosso contexto pra postar. Mas aí eu comecei a assistir, galera, e tá muito legal esse vídeo. Tá muito espontâneo, tá muito incrível, tá muito legal, tá muito engraçado. Eu ri horrores e eu quero que vocês riam, tá bom? Então, com vocês, um vídeo, um vlog natureba da Antonella gravando no dia que a gente mudou. Então tá uma bagunça, não reparem, tá bom? Então, com vocês, Antonella na gravação. A Kate descendo a escadinha, correndo, correndo para lá fora, correndo. Então, gente, tô com a Kate aqui. Ela no cabelo, você é muito fofa. Ela é muito fofa, gente. Olha aqui, que fofa do mundo. Espera que eu vou mostrar. Deita, Kate, deita. Deita. Olha aqui a Kateinha. É a Kate. Ela é meio brava. Se você aperta ela assim, ó. Se você aperta forte assim, ela morde. Se for só carinho, ela não morde, ó. E também, se não for a dona também, ela não. Olha aí, eu sei de coisa. E agora vamos mostrar a Thor. Sobe a escadinha. Olha quanta escada. O bicho não mordeu aqui, ó. Vai subindo a escadinha. Vamos ir no meu quarto. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai subindo. E a mamãe lá, ó. Vem cá. E aqui o negocinho. E aqui a mamãe e o papai lá olhando. E aqui meu quarto. Isso é chique. Maravilhosa. Perfeita. Isso é chique. E aqui é o meu quarto, ó. Aqui é o meu quarto porque tem minha bolsa. E aqui minhas coisinhas. Eu dormi ali outro dia. De novo. Hashtag. Hashtag. Coloca aqui. Coloca em cima. Coloca aqui do ladinho, ó. Hashtag porquinho. A mamãe é um porquinho. Ó. Quero falar uma coisa. E o hashtag com o papai. O papai vai ser, ó. Coloca dois porquinhos aqui sujinho, ó. Dois porquinhos aqui, ó. Porque o papai e a mamãe são porco. Então coloca dois porquinhos aqui, ó. Dois. Aqui o dino, o papai. Olha a manchinha da minha. Aqui a televisão. Agora vamos descer a escadinha. Ah, esqueci. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse é o meu banheiro. Ali tá escuro. Aqui é a cozinha. O que você tá fazendo com esse copo? Eu também quero tomar um copo novo. Igual você. O que você tá gravando, né? Você. Tô mostrando a casa nova, Arthur. Olha o quente. Quente. Aqui eu vou matar o bicho. A gente pisou. Vou mostrar a minha. Vou mostrar. Sai. Aqui. Coloca ali. Vou deixar o portão só um pouquinho aberto. Cadê? 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 Ó. Aqui é bonita. Ali, ó. Comidinha deles. Você tá molhada. Ali comendo. O rabinho da minha. Dora aproveitou vir aqui. Mude. Ó, coloca ali. Coloca aqui do lado, ó. Hashtag. Coloca aqui do lado, ó. Aqui do lado. Hashtag. Porquinho. Porquinho molhado. Porquinho molhado. Hashtag aqui, ó. Coloca aqui um cachorro molhado aqui, ó. Aparecendo a minha. Coloca. Ali a minha. Mia. Pudinho, 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 pudinho. Agora vamos mostrar. Aqui vai ser a nossa casa nova ali. Um canto da piscina onde a minha não vai nunca ir, ué? Vai, Mia. Vai, Mia. Dá licença. A minha não deu. Vai, Mia. Vai. Mamãe, fala pra mim aí. Eu não consigo gravar. O peito. Vai aparecer o peito na gravação. Você gravou a sua cara, filha. É porque eu vou mostrar aqui o chão, filha. Mas tá vazona. Ah. Vou mostrar o quarto de brinquedos de todas as crianças. Como que elas ficam brincando no quarto. Eu vou falar que eu baguncei muito, que eu baguncei. Gente, eu baguncei o quarto de brinquedos. Só que eu vou mostrar mesmo assim. Tá difícil de abrir. Vou falar pro papai. Papai. Mas eu posso abrir o último quarto? Papai, super herói vai abrir o quarto. Olha aqui a zona desse quarto. Vou pegar esse patinete. Eu vou pegar também. Vamos achar alguma coisa. Fico preso. Vamos achar alguma coisa. Achei. Aqui tem alguma coisa que eu não consigo achar. Aqui qual quarto é, mamãe fala? De videogame. Aqui é o quarto de videogame. Vai um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O que você precisa? Você precisa não. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai, Kate. Um, dois, três, quatro. Vai pra cadeia. Olha eu aqui de novo. Como a nossa videomaker esqueceu de falar tchau. Então vem falar tchau pra vocês. Deixa o like de vocês. Ingrama no nosso canal. E se vocês gostaram da Antônia ela gravando, coloquem aqui nos comentários que eu posso dar o celular na mão dela mais vezes pra ela fazer mais gravações assim. Bem, bem assim. Bom pender pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.